Música Alô, boa tarde pra você, boa tarde meu Rio Grande do Norte Estamos chegando com o nosso programa Conexão RN Aqui hoje na festa de São Sebastião tradicional, mais de 100 anos Da festa de São Sebastião de Parelhas, região seridóia do Rio Grande do Norte E olha só, chovendo esse momento e a gente está aqui Mostra aqui a igreja de São Sebastião Mostra pra cá, hoje foi aí a benção, a missa dos caminhoneiros Pessoal aí dos caminhoneiros, olha só, vem pra cá, vem pra cá Roberto, vem pra cá Vem pra cá, pessoal dos caminhoneiros aí, vamos registrar tudo aí Pessoal dos caminhoneiros, pessoal aí, pessoal dos caminhoneiros Buzina aí meu amigo, dá uma buzada aí Olha aí, olha aí, pessoal dos caminhoneiros aí, abençoados nessa festa de São Sebastião De Parelhas, aí forte abraço a todo o pessoal vivendo esse momento bacana na festa de São Sebastião E uma curiosidade legal, aqui na cidade de Parelhas Vem pra cá, vamos mostrar aqui, você já pensou Olha só, pessoal aqui, os caminhoneiros buzinando É homenagem aos caminhoneiros, motoristas também na festa de São Sebastião de Parelhas E uma curiosidade legal, vem pra cá Você imagina, estamos aqui na praça, ao lado da igreja Você imaginava um avião estar ao lado do igrejo O que é que um avião está fazendo ao lado de um igrejo? Um avião que pertenceu à Força Aérea Brasileira Será que esse avião está aqui mesmo? Será que está? Após o intervalo, eu vou mostrar pra você um avião da Força Aérea Brasileira Aqui, ao lado da Igreja Matriz de São Sebastião Em Parelhas, o que estaria fazendo esse avião, essa aeronave da Força Aérea Brasileira Um caça Já, já, após o intervalo, eu volto já pra você Oi, tá vendo que eu me surrada? E ligeira e com qualidade Porque eu, Zuleika Doméstica mais louca do Brasil Só uso os produtos Limpa Mil Por isso que dá essa qualidade Não esqueça, os produtos é Limpa Mil Limpa 1, Limpa 2, Limpa Mil Vendas no atacado e no varejo DDD 84 3417 6699 Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta aqui com a V2Net Aqui, a sua internet é mais veloz Ao nosso lado, querido Wendel Gomes Que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores Internautas também do nosso blog Wendel, como as pessoas devem fazer? Quais os números de contato com a empresa? V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação muitas vezes Quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cardoso Hoje temos o Call Center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante é o nosso site Que lá você encontra tudo, né? Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br Tá aí, eu repeti aqui, olha só 3417 3837 0800 281 3417 E ainda o www.v2net.com.br Aqui a sua internet é mais veloz Finalizar aí a mensagem que você deixa Em nome da empresa aí, Wendel Essa empresa aqui em 2015 Vai completar 10 anos 10 anos de atendimento A internet 10 A internet mais veloz É aqui na sua V2Net Que mensagem você deixa aí Em nome da empresa Para toda grande rede de clientes Colaboradores, fornecedores Amigos, funcionários da empresa Olha, Cardoso A família V2Net agradece A cada um dos nossos clientes A preferência E, acima de tudo A fidelidade Convidamos você Que ainda não é cliente V2Net Que venha conferir Né? Os nossos planos A sede da gente É localizada em Caicó Em Caicó E nas cidades vizinhas Com os nossos representantes Para mais informações É só ligar, né? Repetindo o número de contato Aí É o 3417 3837 E o 0800 281 3417 Que é gratuito Não esqueça Que o nosso site Tem todas essas informações E muito mais Que é o www.ov2net.com.br Só lembrando Que aqui a nossa internet É muito mais veloz Valeu, Wendel Tá aí a mensagem Aqui, V2Net A sua internet É mais veloz Voltamos com o nosso programa Conexão ONN Na tela do povo portuguai Boa tarde pra você Quem nos assiste Desconferir agora Um momento bacana Um momento Na igreja matriz Chove agora Nesse momento Noite linda e maravilhosa Aqui em Parelhas E vamos registrar agora Um momento dentro da igreja Um momento de religiosidade E o almoço Palavrinho do prefeito Aniversariante do dia de hoje 18 de janeiro de 2016 Que é o prefeito Francisco De Parelhas Esteve com a gente Também o aniversariante Em clima de festa São Sebastião É o aniversário Do meu querido amigo Prefeito Francisco Aqui de Parelhas Confira Reta final da festa De São Sebastião De Parelhas O nosso programa Conexão ONN Está aqui Aqui ao lado Do aniversariante Do dia Prefeito Francisco Nesse dia de hoje Dia 18 De janeiro 2016 Prefeito Parabéns É festa sua E festa de São Sebastião É verdade É com muita alegria Que nessa data 18 Noite dos Caminhoneiros Todos os anos Eu estou tendo a honra Durante esses 47 anos de vida De comemorar O meu aniversário Durante as festividades Do nosso padroeiro São Sebastião E nessa reta final Prefeito É mais uma marca De sucesso Graças a toda A equipe É verdade Tudo isso é um trabalho Coletivo Um trabalho que se faz Junto com toda uma equipe É onde nós Nós nos esforçamos ao máximo Junto com o nosso ex-prefeito Zezinho Com o nosso secretário Do turismo Da cultura e da esporte Do esporte Secretário Ulisses Todos os demais secretários Todos os colaboradores Da prefeitura Para que podemos ter Para que possamos ter Essa belíssima festa Do nosso padroeiro Prefeito O senhor deixa A última festa Na sua administração Uma festa de paz Alegria E o melhor Uma festa de chuva É até agora Graças a Deus Uma festa marcada Pela tranquilidade Pela paz E quando você pode Presenciar Nesses últimos dias Graças a Deus O município Sendo empanhado Pelas chuvas Que tantos são necessárias Aqui para a nossa região Parabéns prefeito Voltaremos a conversar Do encerramento da festa Mais uma vez Parabéns Ao prefeito Tareiras Aqui o Francisco Aniversário Hoje Muitas felicidades Muito obrigado E muito obrigado Também pela cobertura Que vocês fazem Da festa Do nosso padroeiro O reunião Da festa São Sebastião De Parelhas Voltamos Com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo Portuguá E o avião Que eu falei agora Pô Que aeronave Que eu falei E o caça Vamos mostrar ele Vem pra cá Vem pra cá Olha só Vem pra cá Meu cara José Alberto Minha alva Já se foi Vem pra cá Olha só Olha a imagem Olha a imagem Meu caro José Alberto Vou aproximar aqui Esse aqui é um Um chavante É um AT26 Um chavante É uma Projetada pela aeronauta Que é fabricada Pelo Brasil Sob licença Da Embraer Realizou-se o primeiro voo Em 10 de dezembro De 1957 Em todo o mundo Foram produzidos 761 761 Perdão Aeronaves Sendo em 182 Em território nacional A aeronave Versace Robusta Foi empregada Por mais de 30 anos Detalhe O município de Parelhas Presta homenagem Aos militares Parelhenses Que prestaram serviço A força aérea Brasileira Então é parelhenses Que prestaram serviço A força aérea brasileira É Eram daqui E aí Esse chavante Claro Já sem uso Foi doado Para ficar à disposição Aqui ao lado Da igreja de São Sebastião Igreja de Parelhas Que bacana Viu E um detalhe Viu Vamos saber aqui Quantas horas Esse avião É Deixa eu me ver aqui Esse chavante Olha só Tem 520 mil horas Puxa vida 520 mil horas A serviço do Brasil Esse chavante aqui Essa aeronave Que pertenceu A força aérea brasileira Tem mais de 500 horas De voo Meu amigo Já não voa mais Voa na saudade Dos que Prestaram serviço Parelhenses A força aérea brasileira E essa aeronave Fica exatamente Aqui ao lado Em disposição Permanente Fixado Doado Ao município de Parelhas Ao lado Da igreja matriz Voltamos mais uma vez Aqui à cidade de Parelhas Realizando A festa dos caminhoneiros A processão E a missa dos caminhoneiros Na festa de São Sebastião De Parelhas É um momento de fé Um momento de religiosidade Olha só Vem pra cá Mostra as pessoas Aqui na verdade Participando Dessa festa De São Sebastião Da cidade de Parelhas E um detalhe Que a gente pode mostrar Vem pra cá Olha só Vem pra cá Vou dar um giro aqui São caminhoneiros Falecidos Caminhoneiros Que já partiram Obrigado Caminhoneiros Que já partiram Para o outro plano Manoel O José O Severino O João O Delci O Raimundo Ageu O Geovane O Nilson Armando Muitos Caminhoneiros Que O tempo Olha só Podem apagar lembranças De um rosto Mas nunca apagará Lembranças De uma pessoa Que fizeram De pequenos instantes Grandes momentos É assim São caminhoneiros Que partiram Para o outro plano E o nosso programa No Conexão N Está aqui A festa de São Sebastião De Parelhas Nessa homenagem Aos caminhoneiros Deus 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 O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor É festa de São Sebastião Eu volto já para você com muito mais Aqui no Conexão RN 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 Conexão RN